Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal Cartoon Show. No vídeo de hoje, vamos ver 5 curiosidades sobre Tall Story. Tall Story é uma animação que fez muito sucesso nos anos 90, que conta a história de um boneco cowboy chamado Woody, que é o brinquedo favorito de Andy. Woody é considerado o líder dos brinquedos do quarto de Andy, entre os quais estão Slinky, um cão com molas, Porquinho, porco cofrinho, Senhor Cabeça de Batata, Rex, o Tiranossauro, Bert é pastora de ovelhas e outros. A casa em que o Andy mora está à venda e seu aniversário é antecipado, fazendo com que os brinquedos entrem em pânico, com medo de serem trocados ou esquecidos. Mas você sabia a verdadeira história de Tall Story? Inicialmente, Woody não foi desenhado para ser o cowboy amável e gentil que Andy possuía. Ele foi desenhado para ser malvado no filme. Woody era para ser um personagem cruel e idiota com seus colegas. Ele deveria ter uma aparência horrível. Isso foi revelado pelo cofundador da Pixar, Edwin Catmull. Durante um evento, quando foi perguntado sobre Woody ser mal, ele respondeu, Está certo. Mas como a Disney queria vender os brinquedos do filme, disse que as crianças não podiam ter medo do Woody. E o faturamento do boneco iria ser baixo por isso. E então ele foi projetado para ser um brinquedo fofo e amável. Em Tall Story, Boo Beep não seria a namorada de Woody, porque eles queriam uma boneca famosa como a Barbie, para ser par romântico de Woody. Contudo, a Mattel achou que o filme seria um fracasso e não cedeu os direitos da marca para o filme. Depois do sucesso de Tall Story, acabaram cedendo a Barbie e o Ken para participarem da animação. Quem é a mãe de Andy? Nunca descobrimos o nome verdadeiro da mãe de Andy. Ficamos tristes com a história de Jessie, a vaqueira, quando vemos que ela foi abandonada por sua antiga dona. Emily e Andy têm um chapéu idêntico ao usado por Jessie. E o que faria sentido sobre Woody e Jessie serem brinquedos passados de geração em geração, da família da mãe de Andy. A teoria diz que Jessie seria passada para a menina da família. Mas Emily, mãe de Andy, teria se desfeito do brinquedo antes. Outra teoria diz que Woody pertenceu ao pai de Andy. Acredita-se que o pai de Andy tenha falecido. E há quem acredite que ele é, na realidade, se divorciado de sua mãe. Em 2017, o youtuber Super Carly Brothers entrevistou Joe Ranfty, co-autor de Tall Story, que foi a voz original do pinguim. Mas como ele morreu num acidente de carro, o canal revela que ele contou para Mike Mozart, seu melhor amigo, o passado de Woody e Andy. E disse que o nome escrito na bota de Woody foi gravado pelo pai de Andy, e não Andy. E a casa mostrada no filme pertencia aos avós de Andy. Ou seja, seu pai cresceu ali. A casa de Andy, na realidade, pertence ao seu pai. E a prova disso são as fotos penduradas nas paredes. As fotografias mostram o Andy usando um óculos e banguela. Imagem nunca usada por Andy durante o filme. Com o Andy pequeno e mole para nascer, seu pai voltou para sua cidade natal. E dá ao filho seu brinquedo favorito de infância. Woody. Wizzy era para ser o vilão de Tall Story 2. Wizzy o brinquedo empoeirado. Que estava com a Sobio estragado. Há quem diga que Wizzy não tinha boas intenções. A prova disso é que Wizzy já teria sido o brinquedo favorito de Andy. Antes de ser esquecido e abandonado por meses. Seu ciúme e solidão alimentou um plano com que Woody fosse posto à venda na venda de garagem. Wizzy achou que se livrar do brinquedo favorito de Andy e faria que ele voltasse a ser o brinquedo favorito de Andy. Mas claro, isso acabou não dando certo. E bom galera, essas foram 5 curiosidades sobre Tall Story. Você já sabia de todas elas? Se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu no canal e nem deixou um like no vídeo, eu por favor peço para que você aí que faça isso. Agora está aparecendo outros vídeos muito bons aqui no canal aí na sua tela. Veja se te interessar. E falou! Tchau! Tchau!